Vazou o vídeo do cantor sertanejo atrás do palco com uma fã. Oi pessoal, tudo bom? Gente, o que é isso? Que vídeo é esse? Vazou? Não vazou? Foi vazado? Existe esse vídeo? O que é que tá acontecendo? Então, gente, começou a circular nas redes sociais uma notícia que tem um suposto vídeo, né? Não sabemos que é verdade do cantor sertanejo, gente. Aquele cantor, sabe? Que falou da Anitta, não vou me referir ao nome dele aqui mas acredito que se você tá aqui nesse vídeo você sabe quem ele é, né? Que falou lá da Anitta. Então, depois que ele falou da Anitta, ele falou assim ele tocou em todo mundo, né, gente? Todos os fãs da Anitta acabou se manifestando muita gente contra ele. Então, acabou saindo essa notícia que tem um suposto vídeo a assessoria dele faz de tudo pra esse vídeo não ser vazado, né? Pra esse vídeo não tá caindo nas redes sociais mas é um vídeo que supostamente ele tá atrás do palco fazendo... fazendo... com uma fã Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Atrás do palco com uma fã Como eu já disse, gente, não sabemos se esse vídeo é verdade se esse vídeo realmente existe só vamos saber se esse vídeo vai azar, mas... até o momento Tá bom. E da onde tá essa notícia de vídeo? Da onde que saiu essa história de vídeo? Da onde? O jornalista Gabriel Perlini do portal IG soltou essa bomba sobre o tal sertanejo Existe um vídeo dele com fã atrás do palco Além de conversas em que mostrou o Zezinho por ADM Há algumas moças Detalhe, ele é casado e tudo isso rolou depois do nascimento do segundo filho Então, segundo o jornalista, né? Gabriel Esse vídeo, essas coisas aí aconteceu depois do nascimento do segundo filho desse cantor sertanejo Então, pessoal, o assunto aí está rendendo, né? Muito papo, alguma estreitinha aí Como eu já disse, que ele tocou ali no nome da Anitta Ele não tocou no nome da Anitta, gente Ele falou uma frase Todo mundo entendeu que era pra Anitta E de fato era, né? Quem fez tatuar no toba? Anitta Entendeu? Então, ele se referiu a Anitta sem dúvidas E a GK, muito amiga da Anitta Ela botou Late mais alto que da onde a Anitta tá Ela não escuta, more E esse cantor, gente, ele botou Não falei nome de ninguém Mas o engajamento tá top Mete o pau Desculpa não responder todo mundo É que eu tenho 23 shows esse mês A maioria esgotado Então, vou descansar aqui Beijo, pessoal Então, a GK ali, né? Meio que se manifestou a favor da Anitta Temos, gente, o latino, né? Que ele se manifestou ali A favor do cantor sertanejo Contra ali a cantora Anitta Na publicação, né? Que tinha ali o vídeo do show E o vídeo desse cantor se referindo a Anitta Ele botou assim Bem isso Toma Parabéns, fulano Falou tudo Virei mais fã ainda Vale lembrar, gente Que latino e Anitta tiveram problemas Há algum tempo atrás Eles ali não são amigos E o que aconteceu, gente? O latino revelou Que a Anitta tinha falado mal dele Na frente dele Só que em inglês Entendeu? Ele tava ali A Anitta tava ali E ela começou Falar inglês E ela estaria falando mal Do latino Isso segundo o latino, né, pessoal? Então, gente O que vocês estão achando aí De toda essa história De toda essa situação Pra você que não viu o vídeo, né? Desse cantor sertanejo Falando aí da Anitta Eu vou deixar aqui pra vocês Bem rapidinho Aqui em Sorriso Mato Grosso Um dos estados Que sustentou o Brasil Durante a Nós somos artistas E não dependemos De lei Ruandê O nosso cachê Tem que pagar o povo A gente não precisa Fazer tatuagem Pra mostrar Se a gente tá bem ou não A gente simplesmente Vem aqui e canta Que o Brasil inteiro Canta com a gente Então, pessoal Esse foi o vídeo Comenta o que eu acho Que eu quero muito saber Você está do lado Do cantor sertanejo Ou você está do lado Da cantora Anitta Comenta o que eu quero muito saber Lembrando que até o momento Anitta não se pronunciou Sobre esse assunto Então, eu vou deixar o outro Então, eu vou deixar o outro Tchau.